Oi meus amores, hoje eu vim aqui toda mal arrumada pra mostrar pra vocês como eu vou passar secamura no meu cabelo. Eu vejo muitas blogueiras usando, então vou ver se vai dar certo pra dar uma realçada na cor do meu cabelo, porque como eu tenho luzes nas pontas, daí fica uma cor mais esbotada. Não sei se dá pra vocês ver no vídeo, que em cima tá mais escuro e embaixo tá mais claro. Então vamos ver como vai ficar. Eu comprei esse secamura conhaque, o famoso, eu paguei R$21,95, daí vem dentro dele esse potinho aqui, ó. Eu comprei um creme branco, tem que usar creme branco, comprei bem baratinho, porque eu tava sem tempo, fui no mercadinho aqui perto mesmo, eu paguei quatro e pouquinho nele, é o único que tinha branco, que eu peguei, a gente vai precisar de um pincel, de um potinho, de uma colher pra fazer a mistura. Eu já penteei o meu cabelo e agora vamos lá? Ó, no meu cabelo, como eu tenho bastante, eu vou usar quatro colheres. Essa colher aqui é mais ou menos uma colher de sobremesa, eu vou usar quatro dessas. Agora eu vou usar três de secamura. Ó, a cor dele é bem forte. Ó. Vamos mexer, tá tudo que fica bem misturado. Olha que cor bonita aqui. Pega uma blusa velha, gente, que vai que manche sua roupa, né? Mancha uma roupinha velha, não vai ter problema. Pronto, agora que eu já misturei, Vou prender o meu cabelo como se eu fosse fazer chapinho. Então, eu pego a parte de cima e você para não ter mechas. Vou prender essa parte. Uma piranha. Agora eu pego as mechas aqui. Dá uma limpa encheadinha pra desbaraçar bem. Não esqueci de falar que o meu cabelo tá lavado só com shampoo, tá? Então, vocês lavem com shampoo e depois vocês aplicam o secamura com o creme. Se vocês quiserem passar o secamura sozinho, também pode. Mas eu fiquei com medo de manchar, porque ele sozinho é muito forte. Então, você pega uma mecha assim, ó. Vai passando. Como se você fosse pintar o cabelo mesmo. Tá? Se vocês quiserem usar luva pra não manchar muito a mão, pode usar. Eu não gosto muito de usar luva. Ela atrapalha o todo. Então, se vocês preferirem, vocês podem usar pra não manchar. Então, se você quiser, você pode ir espalhando com a ilha do dedo, pra ele entrar bem no cabelo, tá? Agora, eu vou passar no meu cabelo todo. Vou deixar agir por 50 minutos. Que fala que a página é de 30, 50 minutos. Vou deixar o tempo máximo pra ver como vai ficar. Vou lavar normal. Só vou tirar o creme do cabelo. E depois vou secar e vou vir mostrar o resultado pra vocês, tá? Amores, vim aqui pra mostrar o resultado final do secamura no meu cabelo. Então, nas pontas, como vocês podem ver, ficou um pouquinho mais laranja puxada assim pro cobre também. Ficou legal. Por quê? Nas pontas, eu tinha falado que tava mais loiro, né? Então, daí pegou uma cor legal. Já na raiz, como vocês podem ver, ó. Não deu resultado nenhum. Então, se vocês tiverem o cabelo escuro, todo escuro dessa cor, não vai fazer muito efeito. Mas, se o cabelo for mais claro, vai ficar uma cor bacana. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a unha do Mickey, que é essa unha aqui, olha. Ela é super fofa e super fácil de fazer. Vejo o passo a passo a seguir e espero que vocês gostem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.